Com a Mar Digital, é assim, cliente fiel, tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade, alta velocidade para você. E com um dos planos Fidelidade, você recebe a velocidade maior do que a contratada, sem gastar nada a mais por isso. Plano Fidelidade Mar Digital, faça parte você também. Instalação grátis, roteador incomodado, Mar Digital, fone 87 999466531.